No último vídeo onde eu assisti, vídeos assustadores Algumas coisas realmente assustadoras aconteceram Então hoje eu resolvi gravar no meu quarto Porque aqui mano, não tem como coisa assustadora acontecer, entendeu? Aqui é simplesmente onde eu durmo Então vamos começar aqui assistindo esses vídeos assustadores Que pelo visto vocês gostam de me ver tomando susto, né? Vamos lá, o primeiro é esse aí Que pelo visto tem uma moça dançando Meio da noite, meio da rua Que eu não sei porquê E o cara tá chegando perto, tá chegando perto Que isso? Que isso? Correu Já começou bizarro, já começou bizarro Olha isso, a mulher tá lá dançando de boa Do nada, ela olha pra ele E começa a vir correndo na direção dele como um cachorro Olha isso, olha Credo Não, vamos pro próximo vídeo, vamos pro próximo Tá, esse aqui, o cara tá filmando um gigante Tá parecendo sabe o que? Aqueles alces gigantes Credo, olha o tamanho do cara mano Ih, olhou Te viu, te viu, sai daí meu filho Sai, que isso? Calma, cadê o cara? Não tem continuação? Não, pera aí Tem um bicho aqui, grande, gigante Tem até pelo nas costas, olha pra você ver E aí tem o outro Que tá em pé ali de boa Do nada, esse que tá grandão Olha, olha fixamente pro cara da câmera E aí sai correndo Aí no criança sai correndo A câmera para de gravar Não é possível, mano Deve ter corrido na direção E pegou o celular do cara, tá ligado? Não pro próximo, tá muito bizarro Tá, esse aí O cara tá na casa dele Parece que tem uma barata Mano, você já Que isso? Mano, isso não é barata Isso é aquela centopeia Que isso? Mano, isso é uma centopeia gigante Vocês já ouviram falar de centopeia gigante? Olha isso, mano Tá dentro da casa do cara, mano Será que isso é de verdade? Vocês acham que isso é de verdade? Olha, centopeia gigante Já era Já era pro cara, tá ligado? A centopeia gigante é maior do que a casa dele Vamos pro próximo Tá, esse aí O cara tá no quarto dele Mano O cara tá no teto E tem um daqueles ETs Ai, te viu Ficou invisível Mano, o bicho simplesmente fica invisível Mas me explica Por que o cara tá rodando, mano? Será que ele agarrou no candelabro E ficou girando junto com a lâmpada? E aí do nada o bicho vai lá Olha pra cima E fica invisível Sério, mano Esses bichos estão ficando muito bizarro, tá? Mas não tô tomando susto com nenhum até agora Tá, esse aí O cara tá na flore... Mano O cara tá numa floresta Onde tem um bicho correndo do nada Sai daí, meu filho O que você tá fazendo aí? Sai Se eu fosse assim Eu não ficava aí não Sinceramente O que é isso, mano? Vocês viram isso? No final ainda apareceu uma boneca Que mexe, inclusive, né? Calma, deixa eu entender de novo Ó, um cara correndo Bicho Mas eu acho que teve uma hora aí Que eu vi a boneca em pé Ó pra você ver, ó Presta atenção agora, ó Vai aparecer ela Olha lá Tá vendo ela em pé ali? Aí quando ele olha pra ela de novo O bicho vai na direção E aí ele vê a boneca Credo, mano? Não Esse aqui Vamos passar pro próximo Tá, esse aí no fundo do mar tem... Que que isso? Isso não é baleia? Isso não é baleia, não Mas tá parecendo um dinossauro Caramba, do outro lado tem um megalodon, meu parceiro Eu acho que o megalodon foi esse Eu acho que o megalodon Mas essa batalha não deu jeito não, mano Se bem que o outro bicho também é grande É isso? Acabou? Ô produção Vou melhorar nesses vídeos aí, né? Tá, esse aí o cara tá andando no... Parece que é um banheiro Faça o seu sonho virar realidade Aí tem um buraco na parede Não, não bota o olho aí não Ai! Que isso? Isso é o sonho do cara? O cara sonha em ficar num lugar infestado de aranha? Não, pera aí Não tô acreditando Isso aqui não é sonho não Isso aqui é um pesadelo Pelo amor de Deus Olha isso, mano Tem um monte de buraco na parede Quando ele olha por aí na parede Começa a sair um monte de aranha, velho Sério, eu tô começando a ficar assustado Porque aqui em casa também Tá tendo infestação de aranha Não sei se vocês estão sabendo, tá? Já fiz até vídeo aí no canal mostrando Enfim, vamos pro próximo Tá, esse aí o cara tá correndo no parquinho Que isso? O cara tá correndo no parquinho E tem um monte de esqueleto atrás dele Mano, sai daí, velho Por que que você tá... Ai! Vai pegar Vai pegar aí Vai pegar Sai! Corre! Mano, eu não tô acreditando Esse eu não quero Esse eu não quero Ai, pegou Mano, esses assim eu não gosto Aí quando tem que correr de alguma coisa Sei lá, eu começo a ficar querendo correr também Tá, vamos pro próximo Tá, esse aí o cara tá de noite Filmou a luz Ah, mano, olha lá Parquinho de novo à noite, mano Aí tem um bicho Que ele sabe Esse não é o mesmo bicho Que saiu correndo na floresta Olha lá a boneca lá atrás Ih, olhou pra ele Mano, por que que todo vídeo Quando olha pro câmera O vídeo acaba? Eu tô achando Que quando olha pro câmera O vídeo acaba É porque eles foram atrás do câmera Que tá gravando É isso que eu tô achando Que não é possível Tá, esse aí o cara tá No meio do oceano E tem... Ah, mano Esse é aquele bicho que tem no filme, véi Olha o tamanho do peixe, mano Ele tem uma lanterna ainda na cabeça Olha lá Olha o tamanho do dente do peixe Bizarro, tá? Bizarro esse peixe aí, viu? É, pelo visto O bicho... Que isso, mano? Aquele era só o filhote A mãe tá na... Peraí Não, não faz sentido Sumiu Tá Ai Ai Eu não tô entendendo mais nada Cada hora aparece um bicho Maior do que o outro Vamos pro próximo Esse tá meio bizarro Tá, esse aqui o cara tá de boa Ali, olhando na rua Mano, não, não Olha o bicho que apareceu No meio da floresta, mano Isso aí não é nem aquelas... Aquela... Como é que fala? Aquelas ves... Eu não gritei Vocês viram gritando? Eu não gritei não, tá? Me defende aí nos comentários Gente, pode falar aí Que eu não gritei Tá, esse aí... Que isso, mano? É um dinossauro? Eu nunca vi essa espécie de dinossauro Na minha vida E tá chovendo, mano E não é dinossauro Porque na época dos dinossauros Os selos humanos não existiam ainda, tá? Caramba, não é dinossauro não... Eita... Eita... Não é dinossauro não... Que isso, mano? Tem cabeça de humano? Ai, que bizarro... E não viu... Não viu a pessoa que tá gravando, tá ligado? Credo, esse aqui não deu solução Esse aqui foi bizarro Vamos pro próximo aqui Tá, esse aí na floresta de novo... Eita, um cara correndo... Caramba, o tamanho da cobra, mano! Ih, esse aqui é aquela anaconda, mano Essa é a anaconda, mano... Olha o tamanho da cobra, velho! É na Amazônia, certeza, certeza Essas cobras gigantes... Que isso? Ai! Mano, a cobra atacou Vocês viram isso? A cobra atacou! Não, não, vamos pular pro próximo Tá, esse aí... Ah, parquinho de novo, mano Vai vir aqueles esqueletinhos de novo Olha lá Ai! Não esqueleto não, é um boneca É um boneco Ai! É um boneca Corre, corre Vai, vai pra esquerda Acabou Boneca foi... Ai! Desculpa, gente Eu vi uma esmaranha aqui Por isso que eu assustei Eu não assustei por causa do vídeo, não, tá? Tá, esse aqui tem um negócio escrito Wake up Eu não sei o que isso significa Tem um cara ali do nada Olhando pra parede E um ratinho Olha que bonitinho, mano Parece aquele ratinho do... Do... Que isso? Olha que bizarro! Ai! Ai! Que susto! Mano, esses vídeos estão me dando Cada vez mais susto Quer dizer, eu não tô tomando susto, tá? Tô brincando Só brincadeira Tá, vamos pro próximo Tá, esse aqui agora é... Que isso, mano? Tem um mamão correndo na rua Uma mão Tá parecendo aquela mão Daquela série da... Como é que é? Vandinha, né? O negócio da mão Ai! Que isso? Mano, boneca apareceu Vocês viram isso? A boneca apareceu de novo Olha isso Aparece a mão E pelo visto atrás da mão A mão tá, na verdade Correndo daquela boneca Olha pra você ver Já tô pegando a ideia aqui, ó Olha lá Quando eu olho pra trás A boneca, mano Mesmo que tava no parquinho E você quer saber como que eu sei que é a boneca? Por causa disso aí, ó Olha só O olho é de botão Ou seja, é uma boneca Ah, bizarro, mano Bizarro, sério Ó, rapaziada Sinceramente Eu vou parar, tá? Eu vou parar de assistir esses vídeos Não, esses vídeos ficam me dando susto E eu vou te falar Eu tenho certeza que nenhum desses vídeos aqui é de verdade, tá? Nenhum desses vídeos é de verdade Só que fica dando susto a gente Chega Não quero mais Vocês ficam rindo de mim nos comentários E aí que eu fico tomando susto Mas pelo menos vocês deixam o like no vídeo, né? Então Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assustador aqui Deixa o like aí de novo, tá? É isso Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau